Oi galera do youtube, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog, vou sair aqui do sítio Enxu, Saloá, Pernambuco e vou até o sítio Santo Antônio, Saloá, Pernambuco eu vou, tá no tempo de manga e eu vou ver lá se tem manga, disseram que tá pouca mas tem manga, dá pra gente pegar umas manguinhas, então eu vou lá e vocês que gostam desse tipo de vídeo me acompanhem até o final, quem não for inscrito se inscreva, deixe o like e compartilhe vamos lá nesse vlog do sítio Enxu até o sítio Santo Antônio vamos lá, me acompanhem até o final e deixem o like vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, já são quatro horas da tarde. Vamos aperfeiar a beleza do síndio em chuva. Aqui na região a estrada está ruim. Vamos passar aqui pelo sítio que está à venda. Vou deixar o link desse sítio que está à venda na descrição do canal. Vá lá e assista. Olha aí, está à venda esse sítio aí, viu? Quem não viu, vai lá na playlist do canal de sítios e terrenos que está lá. Está à venda, está à venda no sítio. Olha o prantinho de pau aqui, ó. E a região de pau, vai lá no sítio, vai lá no sítio. E a região de pau, vai lá no sítio, vai lá no sítio. E aí, vai lá no sítio. E aí, vai lá no sítio. Vamos lá. 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 Olha a plantação aqui de macaxeiro. Vamos lá. 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 Vamos lá.